se que contem aí de vídeo contem é O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? FELIX! E o papa, e o chie. FELIX! Por favor, o papa não gostou. O que você acha? Não gostou. O chie. Muito bem. Eu deixo para o papá. 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 Até o papá. Ela vem para o papá. Oh, ela é bonita. Ela é sempre queira para o papá. Não precisa se sentir. É bom. Eu deixo para o papá. Eu deixo para o papá. Eu deixo para o papá. Não. 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 Ela é aqui. Eu deixo para o papá. Você está lido.